E a Xiaomi finalmente vai lançar um novo Mi Mix. Na verdade, a empresa já lançou o Mi Mix Fold no começo desse ano 2021, mas eu tô falando aqui de um Mi Mix de fato smartphone, e cara, é o maior lançamento da empresa de todos os tempos, pelo menos na minha opinião, é claro. Bora lá que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse smartphone que terá tela flexível e câmera sob a tela, e o negócio é louco demais. É pessoal, primeiramente eu gostaria aqui de recordar a linha Mi Mix como um todo, porque essa é uma linha de produtos meio que experimental pra Xiaomi, ela lança muita tecnologia, muita inovação nesses produtos, a gente vê aí o Mi Mix como um produto bem ousado, porque as tecnologias que a gente vê nele estão bem antecipadas em relação ao que a gente vê no atual momento. A gente viu o Mi Mix 1 e 2 com foco em um excelente aproveitamento de tela, quando as telas tinham aquelas bordas grandonas e tal, aqui no Mi Mix foi bastante diferente. Claro que a câmera frontal ficava numa posição meio estranha, ficava na parte inferior do aparelho, então toda vez que a gente queria tirar uma selfie, ou a selfie ficava bem estranha, porque a câmera estava na parte de baixo, ou a gente tinha que virar o smartphone, não era tão interessante, mas pelo menos a tela, o aproveitamento era sensacional. O Mi Mix 3, ele já trouxe uma tela slide, ou seja, você puxava a tela pra baixo, e aí a câmera frontal aparecia. Foi um dos meus smartphones favoritos, realmente muito legal, peguei do Fabio Moura, do Brasile Geeks, agradeço o Fabião aí que me mandou esse aparelho, me vendeu na verdade, né? E foi um smartphone que eu gostei demais, tem um vídeo aqui no canal trocando o iPhone XS Max pelo Mi Mix 3, e cara, não me arrependo até hoje, só a bateria que não era tão legal, mas tinha carregamento sem fio, era um smartphone totalmente tela, era muito, muito top, eu gostei demais dele, gostei também do 2, gostei do 1, o que eu mais me empolguei mesmo foi o 1, porque era muito diferente de todos os outros smartphones. Mas o 3 foi o que eu mais gostei de todos os Mi Mix até agora. Depois disso, a Xiaomi até lançou o Mi Mix Alpha, na verdade lançou e não lançou. Pra quem não se lembra, esse smartphone apareceu com uma tela super diferente, que se curvava até a parte traseira, era um smartphone totalmente tela, realmente até a parte traseira era tela, mas ele nunca chegou a ser lançado, ele nunca chegou ao mercado, foi apenas pra mostrar, na minha opinião, que a empresa já tinha domínio dessa tecnologia, e de outras também, porque olha só onde a gente está, olha o patamar que a gente chegou, olha como nós somos a Xiaomi, a gente não é uma empresa que copia empresa Y ou X, a gente é a Xiaomi, olha a nossa tecnologia, ninguém viu esse smartphone rodando de fato, então é meio que decepcionante, mas ao mesmo tempo que empolgante, né? E por fim, tivemos aí o Mi Mix Fold, que foi o último modelo lançado, é o atual modelo da linha Mi Mix, e é também a primeira tentativa da empresa, no mercado de smartphones dobráveis, é meio que um Galaxy Z Fold, né? Da Samsung, só que da Xiaomi, né? A Xiaomi teve bastante crítica nesse smartphone, que na verdade é um tablet que vira smartphone, na minha opinião, mas agora a gente vai ver aí o Mi Mix 4, seguindo então o 1, o 2, o 3 e aí o 4, finalmente uma atualização do 3, que já estava na hora, não sei porque a Xiaomi não continuou, porque Mi Mix, cara, é um smartphone assim, muito, muito massa, e pra mim muito melhor que a linha principal, que é, quando eu comecei a pegar smartphones da Xiaomi, era Mi 6, daí veio o Mi 8, aí veio o Mi 9, aí veio o Mi 10, que eu não peguei, veio o Mi 11, que tem vídeo aqui no canal, e agora vai vir o Mi Mix 4, que é esse sim, meus amigos! Ele é sensacional, ou melhor, ele será sensacional, porque ele vai contar aí, com uma tecnologia de câmera, sobre a tela, sobre o display, bem legal, e uma tela flexível, mas não é qualquer tela flexível, é uma tela super flexível. Cara, supostamente, esse vídeo que vocês estão vendo agora, vazou aí no Twitter, vazou em outra rede social, na verdade, da China, o Weibo, se não estou enganado, e é uma tela super flexível, muito legal, supostamente, esse é o Mi Mix 4, mas é aquilo lá, é suposição, não podemos cravar aqui como certo, que ele realmente vazou, né? Mas tudo indica que sim, e cara, já fico assim, uau, olha onde a Xiaomi chegou, será que vai ser possível? Bom, vamos lá, lembrar algumas coisas, bateria, pelo que eu sei, não dá pra ser flexível, então você não vai conseguir fazer, aquilo ali que o cara está fazendo, com o smartphone, aquilo é só a tela, como é que serão os outros componentes, será que a gente vai conseguir dobrar o smartphone, será que a gente vai conseguir fazer, essas ondulações, que ele está fazendo ali, meu, tudo isso é uma incógnita ainda, mas que o smartphone será sensacional, isso é fato, e eu já vou querer, esse é o smartphone do ano, ano passado, 2020, eu peguei o Z Fold 2, fiquei muito empolgado, mas agora eu vou trabalhar, para pegar o Mi Mix 4, e aí sim, voltando para a Xiaomi de fato, porque, o Mi 11 não me empolgou tanto, até o Mi 11 Ultra, mais ou menos, só que ele é muito, muito caro, que eu fiquei assim, ah, não vale a pena, falando em Mi 11 Ultra, o Mi Mix 4, deve ser um Mi 11 Ultra, só que, versão Mix, porque ele vai ter, tecnologias, e características, do Mi 11 Ultra, em sua composição, como câmeras, e também até, aquela mini tela, que não é tão mini assim, na parte traseira, no caso, ele seria composto, por três câmeras traseiras, incríveis, que seria uma principal, de 50 megapixels, uma ultra grande, de 48 megapixels, e uma telephoto zoom, também, de 48 megapixels, mais, aquela pequena tela secundária, para você, mostrar para o pessoal, tá legal a foto, dá uma olhada aí, ou mesmo, você tirar fotos, com a traseira se vendo, isso aí é muito top, vale ressaltar que, a câmera frontal, também existirá, só que vai ser, sob a tela, a gente não sabe, se vai ser tão boa, mas a pequena tela traseira, vai ajudar bastante, para você tirar as fotos, selfies, com as câmeras traseiras, que é, meio futuro, a gente já viu várias outras marcas, tentando fazer isso, Samsung, com o Galaxy A80, se eu não estou enganado, Zenfone 6, com a câmera flip, outros smartphones, até a Xiaomi, com a câmera slide, no Mi Mix 3, mas todas elas, meio que, sumiram do mapa agora, claro que o Zenfone, continua, ali tem o Zenfone 8 flip, mas, o Zenfone, primeiro que ele não está sendo, comercializado por aqui, segundo que eu não vejo ninguém, querendo, pedindo por ele, a ASUS, meio que perdeu um pouco, do mercado na minha opinião, mas ainda assim, traz bastante tecnologia, bastante inovação, que é o que de fato, a gente gosta, e eu falei sobre essas câmeras, e essa pequena tela traseira, mas, vale ressaltar que o design, de fato, a gente só vai descobrir, no anúncio, é assim, como é que eu posso dizer, suposto, por um designer, que criou um conceito, de Mi Mix 4, baseado no atual topo de linha, que é o Mi 11 Ultra, da própria Xiaomi, falando agora em especificações, o Mi Mix 4, deve ser equipado, com o processador Snapdragon 888, da Qualcomm, é o melhor do primeiro semestre de 2021, mas a Qualcomm, já lançou um superior, mas ainda assim, vai ser um topo de linha, com opções de armazenamento, de 256 e 512 GB, além de oferecer um smartphone, com 8 ou 12 GB, de memória RAM, continuando, ele terá uma bateria, de 5 mil mAh, e, a parte boa, carregamento, super ultra master rápido, de 120 watts, no fio, e 70 ou 80 watts, no sem fio, a Xiaomi, realmente não está de brincadeira, e esse smartphone, com certeza, vai carregar em menos de meia hora, talvez uns 20 minutos, vai ser muita coisa, vai ser muita loucura, falando em Xiaomi, o cara está aqui, olha o cara aqui, vamos lá, opinião, opinião, Mi Mix 4, Gerson, está ansioso? Cara, eu estou, vai ser dia 10, né? 10 de agosto, já ia falar isso, vai ser dia 10 de agosto, às 8h45 da manhã, horário de Brasília, é isso, né? Isso aí, 8h30 da manhã. Fora, Gerson, o seguinte, dá um oi aí para a galera. E aí, galera, beleza? Prazer, eu sou o Gerson. É isso aí, quem não conhece o canal do Gerson, o cara é especialista em Xiaomi, e cara, a Mi Mix 4 já está me deixando assim, caramba, tela flexível, câmera sob a tela. Eu acho que a Xiaomi só vacilou em não colocar o último Snapdragon, né? Na verdade, não é um vacilo, porque o Snapdragon 888 já é fantástico, mas já temos um novo Snapdragon melhor que o 888. Sim, 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 talvez eles vão lançar em cima do Mi Mix 4 o novo, né? Eu coloquei aqui, né? Eu coloquei não, os vazamentos indicam o 888, e não um futuro aí. É, agora eu vejo o que vai rolar, mas grava aí, grava aí, valeu. Valeu, depois eu falo com você. É, como eu estava falando, pessoal, a Xiaomi não está de brincadeira, o Mi Mix 4 vai ser assim, um espetáculo, vai ser o maior lançamento da empresa durante os últimos anos, né? E realmente, cara, o Mi Mix Alpha era fantástico, foi assim, caramba, olha onde a Xiaomi chegou, olha esse smartphone, era muito bonito, mas também não era muito utilizável. Agora, o Mi Mix 4 vai vir botando para quebrar, e vamos ver, né? Existem outros rumores falando sobre o Mi Mix Flip, mas eu ainda acho que a Xiaomi vai lançar somente o Mi Mix 4, dividindo o palco, com o Mi Pad 5, que já está na hora da Xiaomi lançar uma atualização para o seu Mi Pad, que é aquele tablet que meio que copia a ideia do iPad, mas que na verdade é um tablet, estou aqui com o Mi UI muito bom, e já estava na hora da Xiaomi lançar esses smartphones, que novamente serão lançados no dia 10 de agosto de 2021, eu falei 8h45 da manhã, mas essa é 8h30 da manhã, acabei de lembrar. É isso aí, vale falar também que, entre outros usamentos, o Mi Mix 4 já foi certificado na China, e teve as suas especificações reveladas, então, essas informações de Snapdragon 888, 8 e 12 GB de memória RAM, com 256 ou 512 GB de armazenamento interno, já podem ser dadas como sérias. E é isso aí pessoal, um abraço, até mais, Fui!